Eu não acredito. Não adianta, Lisa, não adianta, não adianta, não adianta. Eu cresci escutando a minha mãe falando sobre isso, lendo sobre isso, sobre espiritismo. Não tem jeito, não acredito. Tá bom, tá bom, você não acredita. Eu também falei pra sua mãe, pro doutor Alberto, que eu acho disso. Mas eu disse que eu ia na reunião e eu vou. Pois é. Vai se meter nessa só por minha causa. Só por isso, que chato, pô. É, só por sua causa, que chato, pois é. Vou por sua causa, porque eu te amo, eu te adoro, sou apaixonada por você. Por você, eu vou até o fim do mundo. Antes de nós começarmos hoje, eu queria fazer uma oração pela nossa irmã Tássia, pra que tudo corra bem pra ela. Ah, é sério. Não, não. Mas essas coisas são muito engraçadas, viu? É diferente, não é? Nossa abrinha, né? Oi, entra. Oi, calma. Eu, às vezes... Eu sei que você tem que ser arrependido. Não, eu disse que eu vinha. Sabe, tem... Sem saber o que pedir, assim, que... Ah, tudo bem. Sem saber que tipo de oração fazer, né? Então, eu fico pensando que... Que orar, orar é falar com Deus, né? Falar das nossas alegrias, das nossas tristezas, dos nossos fracassos, dos nossos sucessos, né? E pedir, né? Mas, falar com amor, sempre, não é? Porque só depois que a gente adquire uma certa intimidade com Deus, é que Ele nos escuta. É assim. É. Obrigada. Então, José, você, por favor, pode dar início aos trabalhos. Que Deus me abençoe. Querido mestre... Tu que diriges... Esse mundo... Que caminha para a espiritualização... Por favor... Nos dá a tua assistência. Nos envia... Os mensageiros de Deus... Para que nos amparem... Nos nossos sofrimentos... Para que nos deem luz. Mestre querido... Queremos seguir a tua palavra. Joga teu mundo sobre nós... Para que a paz... Esteja conosco. Senhor Jesus, nosso mestre... Justo e bom... Permitir que os espíritos... De luz... Que nos rodeiam... Possam nos auxiliar... Fazer... Fazer com que eles nos inspirem... A fé... A esperança... E a caridade... E que sejam para nós um apoio... Uma esperança... E uma prova de vossa misericórdia... Fazer, enfim... Fazer, enfim... O que eles nos deem... As forças que nos faltam... A fé que salva... E o amor que consola... Você me amava... Até o revólver do teu pai... Você roubou e levou pra mim... Lembra? Você escondeu ele embaixo do teu cabelo... No meio de um aplique... Liza... Por que você foi escrever aquela carta pra mim? Por quê? Por que você me deixou sozinho? Por quê?